Para proferir a conferência de abertura desse evento, convidamos o governador do Estado, Camilo Santana, que abordará o tema, o Estado na Federação, Dificuldades e Desafios. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Marcos Benquerê, ministro do Instituto do PCU. Em nome dele é saudar a todos que fazem o Tribunal de Pontes da União. Queria saudar o Sebastião Ramos de Castro, presidente do Tribunal de Pontes do Estado de Minas Gerais. Tivemos a oportunidade de nos encontrarmos aqui pela segunda vez. E presidente também do Instituto de Barbosa. Em nome dele é cumprimentar os demais presidentes aqui presentes, os tribunais de pontes de todo o Estado do Ceará e conselheiros, também de todo o Estado. Sejam bem-vindos ao nosso querido Ceará. Queria saudar o Hélio Vasconcelos, o regedor do DCE. E presidente, membro da diretoria e obdoria da Atricom. Aproveitando aqui o presidente da Atricom, Valdeci Canandes Pascoal. Queria saudar o Manuel Piero Freitas, promotor de justiça e diretor-geral da escola do Ministério Público. Cumprimentando aqui, em nome do Plácio do Rio, nosso procurador-geral. Queria saudar o José Vasconcelos Filho, procurador-geral do Ministério Público, do DCE. Queria também saudar, cumprimentar o nosso querido ministro emérito da DCU, Guilherme Tanguiar, presente. O irmão Conferrante, cearense. Queria cumprimentar todos os servidores do Tribunal de Pontes do Estado aqui presentes. Cumprimentar a imprensa e cumprimentar, parabenizar a banda em teto, o Jazz Swing, que fez uma belíssima apresentação aqui hoje à noite. E eu queria, Gilberto, primeiro agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse tema e parabenizar não só o Instituto e também os Tribunais de Pontes por estar debatendo esse tema, que é um tema que, recorrentemente, vem sendo debatido, vem sendo questionado, vem sendo levantado pelos estados e municípios, e que me permita parabenizar a iniciativa dos Tribunais de Pontes de debater esse tema, que eu acho fundamental, uma reflexão e acho que não há momento mais oportuno no país de pensarmos em reinventar um pouco o modelo, repensar o modelo federativo implementado em funcionamento hoje no nosso país. Portanto, eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum mais, mas vou procurar mostrar um pouco do que nós, governadores, sentimos em relação, principalmente, nesse momento que o Brasil atravessa. Portanto, eu queria passar aí um pouco do que os presidentes colocaram, que os estados nem têm independência, nem têm autonomia, do ponto de vista, quando se fala, do papel de cada ente federativo. Primeiro, uma dependência muito forte da questão financeira e econômica. Tanto do ponto de vista, onde nós temos os estados da federação, que dependem de mais de 60% da sua receita, ela é dependente de participação dos estados, e onde também grande parte dos estados da federação depende de recursos transferidos da União, não obrigatórios, para que possam ser feitos os investimentos necessários de infraestrutura ou de melhorias da qualidade da população nos seus estados. Portanto, há uma forte dependência econômica e financeira dos estados em relação à União. E também do ponto de vista da autonomia. Ou seja, nós dependemos de uma legislação, basicamente, que é definida pela União, pelo Congresso Nacional, onde a força e o poder das assembleias relativas, ela cada vez mais é menor, e isso tem tirado, de certa forma, muita autonomia, a definição de regras e estabelecimento de normas, não só para o estado, mas para a própria sociedade. É um federalismo onde os estados, repito, nem têm dependência, nem têm, de certa forma, autonomia, e isso há uma concentração muito forte na União. Pode passar aí. Bom, a Constituição de 88 passou todas as transferências, transferências de competências aos estados e municípios, inclusive estipulando limites mínimos de gastos com educação, com saúde, e um outro tema que é um tema de grande aceio hoje no Brasil, que é o problema da segurança, praticamente 100% dos gastos de segurança pública estão nas contas dos estados. Então, essa passou as competências, mas a questão dos próprios recursos, elas se limitaram muito a cumprir essas obrigações estabelecidas constitucionalmente. Pode passar. Depois... Pode passar. Bom, uma outra coisa grave na nossa avaliação, na minha avaliação, foi o fim de uma política de planejamento regional. Nós temos uma federação onde temos disparidades fortíssimas regionais, entre Nordeste, Sudeste, Norte, cada uma das regularidades, mas contradições muito fortes. E instituições que foram criadas para planejar e pensar o federalismo constitucional e as ações constitucionales foram desarticuladas e esvaziadas. No caso aqui do Nordeste, foi a Sudene, que teve um papel importante no planejamento regional, e o DENOX também, por conta do Nordeste, que é um estado semiárido, um estado que enfrenta a cada década, no mínimo, cinco anos de seca. Portanto, nós estamos, nesse momento, com cinco anos de seca consecutiva no estado do Ceará. E, portanto, são instituições que foram criadas para pensar, mas elas foram desarticuladas e aí cada estado passou, através das suas LDO, LOA, PPA, a fazer o seu planejamento muito mais olhando para os estados e não tendo um olhar mais regionalizado. E aí começa também, eu coloco um ponto que é fundamental, a sobrevivência de cada estado. E aí nasce a guerra fiscal, exatamente para, sem essa lógica de desenvolvimento planejado regionalmente, os estados, para atrair o desenvolvimento industrial para o Nordeste, começam a colocar incentivos, não só fiscais, mas de infraestrutura, para que a industrialização pudesse vir para os estados do Norte e do Nordeste. Então, estou dando alguns exemplos, como que o fim da política de planejamento, ou seja, cada estado, enquanto nós pudermos estar planejando as regiões, do ponto de vista, fica o Ceará brigando por uma refinaria, Anabuco brigando também por uma refinaria, enfim, o Maranhão, enquanto nós poderíamos estar traçando uma política mais regionalizada, e, portanto, do ponto de vista, esse, para mim, é uma das questões que tem sido um ponto questionável na federação hoje brasileira. Pode passar aí. Esse, um sistema tributário concentrado e injusto. Esse gráfico mostra, é interessante, ele mostra que, de 85 para cá, aqui nós temos as receitas que são repartidas com estados e municípios, e as receitas que não são repartidas. E, em 85, 80% aqui das receitas da União eram receitas que eram repartidas com estados e municípios. E as demais receitas representavam apenas 20%. E isso, ao longo do tempo, se inverteu. Ou seja, a União foi crescendo a receita que não reparte mais com estados e municípios, e concentrando mais ainda as suas receitas, ficando mais ainda as suas receitas na própria União, e criando mais ainda uma dependência dos estados e municípios para terem lá que estar pedindo os recursos para as obras e os investimentos estaduais. Então, esse gráfico mostra um pouco como concentrou e como tem sido injusto o sistema tributário, e aí, aquela velha retórica da necessidade de se fazer uma reforma tributária no Brasil, e sempre isso é discutido, discutido, mas que não fazemos a reforma tributária necessária nesse país. Bom, o próximo, aí é um pouco da composição da carga tributária, que ela praticamente não muda, aí tem dados de 2002 para 2013, 70% da carga em média tributária está concentrada na União, 24, 25% nos estados, e entre 5, 6%, o próximo tem mais ou menos a participação dos entes federativos na arrecadação total, e são dados de 2014 do Ministério da Fazenda. Então, é um sistema tributário, repito, concentrado, pode passar. Um pouco que o Edilberto colocou, e isso é muito grave para os estados, é que, se vocês observarem aqui nessa seta vermelha, a receita disponível para os estados tem diminuído. Ela aumentou para os municípios, mas os estados têm perdido, e aí nós participamos em torno de 34% da receita disponível da União, e hoje apenas representamos 24,8% dessa receita disponível. Ou seja, os estados têm perdido ao longo dos anos, 60, aqui eu tenho dado de 60 para cá, nós temos perdido esses valores, essa receita disponível para os estados. Pode passar ao próximo. Bom, e, por outro lado, o crescimento dos gastos públicos, quando as transferências das responsabilidades foram repassadas para os estados e municípios, os gastos principalmente por saúde, segurança, educação, são as ações básicas e essenciais da população, elas só crescem pelo crescimento da população, pela expectativa de vida que aumentou, tanto pelas oportunidades principalmente no Nordeste brasileiro que cresceu as oportunidades de acesso à educação, acesso à saúde e como também cresceu também a violência no país todo exigindo políticas e ações mais afetivas que é um debate profundo em relação a esse problema e acho que o Brasil está caminhando no caminho errado do ponto de vista de pensar os estados a questão da segurança pública se nós não trabalharmos na questão da prevenção isso mesmo nós vamos vencer essa guerra em relação à violência portanto eu trouxe aqui um dado interessante em relação ao Ceará só para exemplificar na saúde o Ceará fez isso tem sido uma briga minha no ministério presidente toda vez que muda o ministro eu sou três ministros e um ano e meio toda vida eu tenho que ir lá para colocar a situação do Ceará em relação porque falta estabelecer critérios nessa federação em relação a próprios indicadores de repartição também da receita e eu sempre gosto de mostrar esses dados porque em 2006 isso aqui é custeio da saúde e não entra pessoal mas nós tínhamos mais ou menos que é o que diz o pacto entre União e Estado de que a cada um real que eu gasto de saúde a União me passa um custeio dela em 2006 era mais ou menos essa proporção aqui nós gastamos dados do balanço do Estado 287 milhões da conta de tesouro e 251 recebíamos do sistema de saúde para custeio e o Estado foi muitas vezes também estimulado incentivado pela própria União de criar suas unidades de saúde pública as UPAs dos hospitais as unidades dos centros de especialidade odontológica foram criando o Ceará foi aumentando os seus equipamentos de saúde mas chegou a um ponto que aliás tinha o dado de 2015 aqui nós nós chegamos a relação que era de um para um passou de um para três ou seja a cada um real que recebe da União o Estado coloca três hoje para o custeio da saúde pública e não há um critério muito objetivo muito justo nessa aplicação dos recursos e a falta a própria falta de recursos na área da saúde vai passar que eu acho que eu tenho aqui mostrando o que se tinha de equipamentos o que se criou de equipamentos nesses últimos anos e houve a expansão da saúde mas não houve o repasse nessa mesma dimensão da União para os Estados da Federação muitas vezes se o ministro hoje quiser fazer uma portaria dizendo que vai aumentar mais 100 milhões no teto da média de autocomplexidade do Estado ele faz a portaria e está valendo a partir da publicação dela então isso é uma coisa um critério um pouco complicado que pode passar o próximo aqui eu gosto sempre de comparar não do ponto de vista da desigualdade dos números mas Ceará e Pernambuco são Estados muito parecidos quase a mesma população na mesma região eu mostro aqui para o ministro que a gestão estadual do Ceará recebe quase 4 vezes a gestão estadual do Pernambuco recebe quase o mesmo número de equipamentos que a gestão estadual tem e a gestão do Pernambuco também tem portanto mostrando que é preciso criar um critério de repartição de recursos da saúde mais justo e indicadores que muitas vezes se repassa recursos para os estados e municípios e é preciso controlar e gerenciar os resultados isso não é diferente também dos estados com relação dos estados com os municípios você pega o município do Ceará que tem 0% de infestação de dengue e tem outros que tem 70% qual o motivo tem municípios que conseguem alcançar indicadores de vacinação e outros não então também são indicadores que precisam ser feitos e esse foi diferente inclusive na área da educação que o estado do Ceará fez e teve um resultado significativo em relação a essa questão pode passar bom um outro ponto que eu chamei a atenção quero chamar a atenção para os senhores também nesse debate do caderalismo é que em relação a educação não só na dimensão de que os estados e municípios ficam muitas vezes subordinados a decisões da união não só do ponto de vista da aprovação de leis diretrizes lá do congresso mas na própria remuneração também quando se estabelece por exemplo o piso nacional dos professores se dá um reajuste como se deu ano passado de 13% qual é a capacidade que os estados e municípios têm para dar também um reajuste se a receita não cresceu no nível então e nós somos obrigados subordinados a dar esse aumento mesmo porque é uma questão legal e tem um ponto que nós governadores do nordeste do norte a grande maioria dos governadores tem brigado muito é a repartição do salário da educação talvez pasmem que o salário da educação não é dividido pelo número de alunos no Brasil o salário da educação é distribuído pela concentração das empresas quem recebe mais 40% do salário da educação do Brasil que recebe a São Paulo porque as empresas estão lá isso não é distribuído pelo número de alunos e eu dei aqui o exemplo do que seria isso é uma decisão que está lá no Supremo para ser decidido porque existe um questionamento dos governadores na lei de que hoje a regra atual por exemplo do Ceará nós recebemos 236 milhões pela quantidade de alunos que nós temos na regra atual mas se fosse aliás pelas empresas onde estão sediadas mas pela regra que está sendo proposta que está sendo questionada inclusive na lei nós praticamente dobraríamos o salário da educação que é lógico que o salário da educação deve ser por aluno de escola então mostrar como essa essa pactuação ela é muito injusta do ponto de vista dando um exemplo específico do salário da educação e inclusive de matérias que são votadas no congresso como por exemplo os royalties do pré-sal que até hoje tem um eliminar suspendendo a regra de repartição como é um patrimônio da união ela deve ser repartida por todos mas até hoje não houve uma mudança apesar de ter sido votado no congresso não houve essa mudança que pode passar bom isso aqui é um pouco mostrando o desequilíbrio interessante que nós não mudamos o nordeste ele nós representamos 28% da população brasileira falo do nordeste por ser governador do nordeste e desde a década de 50 pra cá nós mantemos ainda caímos ainda o nosso percentual do PIB brasileiro mostra mais uma vez a concentração que houve em estados e regiões desse país principalmente sudeste mesmo caindo houve um avanço na região centro-oeste muito muito pela questão do agronegócio mas que a região nordeste desde a década de 50 ainda mantém esse patamar de 13, 14% do PIB onde nós representamos 14, 28% da população que não é diferente do Ceará nós representamos 4% da população e 2% do PIB brasileiro portanto ainda existe um desequilíbrio regional muito forte da participação do PIB brasileiro entre as regiões pode passar aí eu coloquei essa tabela porque coincidentemente hoje eu tive nós tivemos reunião dos governadores do nordeste com o ministro do Meirelles lá em Brasília estou vindo agora de lá e todos acompanharam que os estados houve uma proposta de renegociação das dívidas dos estados brasileiros com a União e nós apoiamos assinamos mas na própria reunião com o presidente Iberino nós colocamos a necessidade de reavaliar os estados que não são beneficiados com essa renegociação houve uma renegociação se me engano 93, 94 com a União e 90% da dívida foi beneficiada do sul e sudeste e se vocês observarem essa a concentração da dívida hoje brasileira ela chega com o tesouro nacional chega a quase 490 bilhões de reais e ela 86% dessa dívida estão em 4 estados São Paulo Minas Rio de Janeiro Rio Grande do Sul 86% da dívida com a União estão concentradas em 4 estados são os estados mais ricos mais endividados e que estão sendo mais beneficiados com essa renegociação o município de São Paulo aqui são estados o município de São Paulo dos 49 bilhões de reais que os municípios brasileiros devem à União São Paulo foi beneficiado com 47 bilhões com o novo indexador da dívida ou seja são sempre os estados que me desculpe que o presidente me dá de conta de Minas Gerais mas estão concentradas então o que nós governadores do Nordeste colocamos é que há necessidade de ser mais justo nas pactuações com os estados brasileiros nós fazemos parte da federação a nossa reivindicação é que há necessidade de um diálogo de uma pactuação mais justa se você for olhar o percentual que o BNDES investe no Brasil 8% no Nordeste grande parte está em outras regiões Sul e Sudeste se você for observar o volume de investimentos que é investido em ciência e tecnologia pela União está concentrado no Sul e Sudeste então que federalismo é esse onde há uma concentração não só de riqueza mas de investimentos e de recursos então esse é o grande questionamento que tem sido feito pelos estados e nós colocamos hoje uma proposta porque além do governo ter dado aí uma possibilidade de carência de amortização de redução do pagamento da dívida que vai beneficiar aí 50 bilhões o Nordeste representa 4% dessa dívida no caso do Ceará por exemplo pela regra do resto de escalonamento o Ceará não sai beneficiando de praticamente nada porque o Ceará antecipou o pagamento da sua dívida que ainda era muito pequeno então nós governadores do Nordeste e do Sudeste e o Ceará ele ele teve uma capacidade nas suas últimas gestões nas últimas décadas desde 80 para cá de fazer que o Estado hoje a receita própria do Estado ela é maior do que nós recebíamos do FPE então hoje a proporção deve ser mais ou menos 60 a 40 60 a receita própria 40 isso diminui a nossa dependência do fundo de participação do Estado mas tem Estados que a grande maioria do Norte e Nordeste ultrapassa os 50 chegam a 60% então a nossa proposta nos casos conselheiros hoje com o Ministro foi de que a perda do FPE que os Estados do Nordeste e os Estados do Norte tiveram em 2015 e 2016 serão compensadas pela União até porque eu é preciso fazer esse debate porque quando a União reduziu o IPI do setor industrial quem foi o mais beneficiado na redução do IPI? O Sudeste quando tirou o IPI do setor automobilístico onde é que está concentrado o setor automobilístico e quando tirou a arrecadação quando dá incentivo no IPI diminui a arrecadação da União consequentemente diminui o repasso para os Estados e Municípios que é o IPI que está ali como receita transferida para os Estados e Municípios nós perdemos quando deu a redução do IPI para fortalecer o setor industrial principalmente concentrado no CIDES e estamos perdendo agora porque há uma dependência muito grande dos Estados e dos Municípios do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados então esse é um debate que vocês terem uma ideia se nós formos colocar só a inflação só a inflação a perda de repasso do FPE do Ceará comparado com o ano passado que já foi uma queda de 415 milhões só nos 5 primeiros meses desse ano então é quase 10% da nossa receita e se for nessa mesma linha chegará a 1 bilhão e 100 no final do ano que é uma queda substancial em relação e isso exige dos gestores um 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 olhar um gerenciamento muito mais como é de verdade criativo super que não deixa de ter cortes fundamentais sempre tentando preservar as áreas essenciais de saúde educação e segurança mas não há um milagre para ser feito se não for pensar no aumento da receita criando oportunidades em alguns setores da economia que tem um grande potencial o Ceará do nordeste a vantagem da energia renovável da energia eólica da energia solar o Ceará na experiência da ZPE que é a única ZPE hoje em funcionamento do país e agora o sonho da nossa siderúrgica iniciou-se agora há praticamente um mês que iniciou-se o funcionamento da siderúrgica era um sonho apesar dela funcionar dentro da ZPE está livre de impostos mas isso trará um dinamismo para a economia cearense não tem dúvida então buscar oportunidades alternativas mas sabendo que existe sempre essa dependência muito forte e a preocupação também muito com a questão hídrica eu queria ressaltar eu sei que muitos outros estados aqui não tem esse problema o Ceará talvez hoje no nordeste ser o estado mais grave do ponto de vista da situação hídrica nós estamos hoje com 12% de água nos nossos reservatórios juntando todos os reservatórios e esse é o menor percentual da história do Ceará em acúmulo de água são 5 anos seguidos o nosso Castanhão que é a barragem que tem o maior reservatório do estado que abastece Fortaleza que abastece região metropolitana ou seja ela é responsável por quase dois terços do abastecimento da população cearense está com 8% e enfim então há todo um esforço e eu coloquei exatamente isso na reunião com o presidente com o ministro tão grave é as dívidas dos estados quando um estado como o Rio de Janeiro está na situação e a União vai lá e bota 3 bi 2.9 bi então mais grave que o endividamento é a seca quando a população tem problema de água até para beber e aí não tem a urgência que precisaria ter em relação a necessidade de suprir essas questões que são tão fundamentais da garantia da segurança hídrica para a população do Nordeste tanto eu quero eu estou enfatizando esse tema porque as pessoas ficam surpresas quando falam nós estamos repaculando a dívida dos estados dos municípios eu dei o número dos municípios dos 49 bilhões de renúncia de dívida com os municípios 47 bilhões foi só São Paulo cidade de São Paulo e dos 489 bilhões que devem a União 86% está concentrado em 4 estados que são os mais beneficiados agora com a renegociação e nós do Norte e Nordeste estamos estamos cobrando que tenha um olhar se nós vivemos numa federação que tenha também a mesma a mesma olhar aliás deveríamos ter a mais porque são regiões mais pobres são regiões que precisamos ter mais oportunidades na nossa população não sei se acabou aqui ou tem mais bom então para encerrar eu coloquei primeiro uma ausência de diálogo interfederativo muitas vezes a União toma a decisão sem dialogar ou pactuar com os estados e municípios vou dar um exemplo que quando eu assumi o governo em 2015 o governo decidiu fazer um corte no repasso de recursos dos estados e municípios por conta da meta fiscal e simplesmente chega lá e diz vamos cortar aqui e eu disse não custava nada chamar o governador e dizer olha nós temos aqui de convênio com o estado um bi por exemplo nós só podemos liberar esse ano 200 milhões qual é a prioridade do estado o que acontece eu tenho 40 milhões numa conta para fazer uma estrada e não tenho dinheiro para as ações hídricas que é a minha preocupação e prioridade do estado então o estado tem que também dizer quais são as suas prioridades os municípios também então esse diálogo ele precisa existir mais fortemente quando a União manda uma lei uma matéria para ser votada no congresso ela tem um impacto direto nos estados e municípios essa polêmica agora do aumento do judiciário não que o judiciário não mereça não precisa mas isso tem um impacto também lá nos estados nos estados fortemente isso precisa ser dialogado qual é a capacidade quando tem estado que está nem conseguindo pagar os seus servidores parcelando tem estado que nem pagou nem o 10% de 2015 né então isso precisa essa essa pactuação esse diálogo precisa ser mais forte nas decisões tomadas ou seja as decisões são tomadas de forma muitas vezes unilateral onde nós temos três entes que precisam ser e isso também nós estamos falando de União e Estado isso também precisa acontecer entre Estado e Município também a relação União Estado e União e Município e União Estado e União e Estado também e Município que há essa relação e a maior experiência que eu acho que o Ceará teve na pactuação federativa nos últimos anos foi na área da educação não sei se os senhores conselheiros que fora conhecem o Estado nós somos obrigados a passar 25% da nossa ICMS para os municípios e a Assembleia fez uma lei onde desses 25% 75% a gente passa direto e 25% nós passamos de acordo com os indicadores de educação saúde e meio ambiente dos municípios e concentrou-se muito em educação desses 25% 18% são para educação 5% para saúde e 2% para o meio ambiente e com metas e o Ceará deu um avanço significativo no ensino fundamental o ensino básico da educação lá no município a compreensão de que o aluno se não tivesse uma boa base lá já chegava no ensino médio comprometido o seu histórico sua vida acadêmica portanto era necessário começar e agora começa a se pensar na infância é preciso ter de 0 a 5 anos é preciso ter um olhar especial que é o início da vida das pessoas e isso foi uma experiência e isso estimulou os municípios também com premiação com ontem mesmo entreguei 16 mil computadores alunos das escolas que geraram as melhores notas portanto também tem que criar esses mecanismos para estimular mas tudo pactuado como a experiência dos consórcios municipais de saúde são consórcios regionais onde são pactuados são formados o próprio CNPJ e o Estado bota a parte deles os municípios botam a parte deles e eles administram e essa tem sido também uma outra experiência tudo pactuada do ponto de vista então também e como também há os questionamentos dos municípios com o próprio Estado com a própria união nessa relação da federação então e a necessidade encerrando a minha palavra a necessidade de nós fazermos as reformas necessárias que esse país precisa de forma prevenciária vou dar um número do Ceará em relação à Previdência nós descontamos 11% dos servidores e pagamos 22% para o fundo de previdência do Estado e isso deve dar ao Ceará em torno de 900 milhões por ano e em 2015 além dos 900 milhões o Estado deve pagar 1 bilhão e 300 milhões de tesouro com o déficit da Previdência e ele cresceu de 2014 que foi 1,3 bilhão para 1,3 bilhão em 2015 o crescimento e isso é uma coisa que vem se se acumulando vai chegar um ponto que os Estados não vão ter mais capacidade então precisa-se pensar no modelo previdenciário precisa-se pensar no modelo previdenciário acho que esse momento que o Brasil vive é um momento oportuno de fazer as mudanças que a gente tem sempre discutido sempre defendido mas na prática elas não acontecem eu acho que esse é o momento para que o país possa pensar no seu futuro desde a reforma política reforma previdenciária reforma tributária claro que sempre pactuada pactuada com a sociedade pactuada com os entes federativos e para que a gente possa pensar e construir um Brasil melhor e uma federação mais justa mais equânime e que dê mais oportunidades também às pessoas que mais precisam e esse é o papel do Estado abraçar acolher aqueles mais vulneráveis no Brasil nos Estados no Instituto eu quero aqui encerrar as minhas palavras pedir desculpa pela eu não sou um técnico mas colocar um pouco da experiência e da nossa visão e parabenizar mais uma vez ao Tribunal de Contas ao Instituto pela escolha do tema e por essa iniciativa de estar debatendo esse assunto valioso não tenho dúvida que merece ser aprofundado por todos os Estados por todos os tribunais de Contas que são responsáveis pela transparência pelo acompanhamento pelo rigor dos recursos públicos portanto quero aqui mais uma vez parabenizar todos mais uma vez dizer que sejam bem-vindos ao Estado do Ceará muito obrigado chamamos os anfitriões do evento o presidente Edilberto Pontes e o presidente Sebastião Elvécio para entrega da placa e do certificado ao governador Camilo Santana e do certificado O evento Encontros Nacionais do IRB Região Nordeste continua amanhã a partir das 8h30 com palestras de renomados especialistas no tema federalismo. Também haverá lançamentos de livros e uma mesa redonda com secretários da Fazenda. Agora eu convido para encerrar este evento o presidente do TCE, Edberto Bons. Agradecer outra vez a presença de todos. Cumprimentar o governador Camilo Santana pela excelente exposição. O governador Camilo foi exatamente isso, quando eu conversei com o senhor, foi exatamente, era nessa, com esse objetivo da palestra. Aqui temos o professor Raul Veloso, o professor Fernando Rezende, são grandes especialistas, são técnicos, grandes especialistas nessa área, que vão falar tecnicamente, mas não queríamos ouvir apenas tecnicamente, queremos ouvir quem está vivenciando, as dificuldades de quem vivencia. Como o senhor, como governador do estado, vivenciando tudo isso, todas as dificuldades na Federação Brasileira, eu acho que a Vossa Excelência atendeu plenamente o que estávamos esperando. Então, muito obrigado pela palestra, o cumprimento foi excelente. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu queria só justificar que o nosso conselheiro decano, o conselheiro Alexandre, pediu para justificar a sua ausência, teve um problema de ordem pessoal, não pôde estar aqui só por isso. Então, desejo boa noite a todos, está encerrada a presente solenidade e a reunião.